Nas ações militares, o ponto mais difícil foi o enfrentamento da Operação Nogórdio, montada por causa da Riaga. Foi uma grande operação e foi uma operação que causou, até a impressão que eu tenho é que, mesmo na Freire Lima, causou desentendimentos internos muito grandes. Quem nos chamou inimigo pela primeira vez foi o causa da Riaga, porque ele tinha consciência de que é inimigo esse, está preparado. Não é bandido qualquer. Um bandido de 64, de 70, um bandido continuar? Não. Aquilo era preciso ganhar espaço. O Pondachev tinha de ganhar realmente espaço e ganhar liberdade de ação para cima do Mussol, o que ganhou. O Nogórdio, causa de a Riaga, tinha jurado que ia acabar com a Freire Lima. E criou mesmo todos os obstáculos, todas as coisas para dizer que a Freire Lima vai acabar. E nós, geralmente, estávamos já preocupados. Iamos em condições de acabar com qualquer pequena ou grande resistência que aparecesse. Quer dizer, era essa a finalidade que havia de acabar com aquilo, efetivamente. Não se pense que foi um piquenique o Nogórdio. Foi uma operação complexa, difícil, esgotante, com ataques constantes do inimigo. E nós já fazemos a contra-ofensiva em permanência. Esse resultado efetivo do Nogórdio, principalmente, é a destruição total da organização muito boa que a Freire Lima tinha ali dentro e desapareceu. Dispersão das nossas forças. Abandono das bases. Não termos bases. Bases móveis. Agir em pequenos grupos. Eu, na minha opinião pessoal, acho que se não se faz a Nogórdio, não sei o que é que aconteceria dentro de alguns meses a seguir. Se não haveria o risco de a Freire Lima ocupar uma posição nossa daquelas mais isoladas. Negomano, ou Nambudo, ou Nacatária, ou coisa assim. Se alguém dizer que a causa da Ariaga era um general mediocre, então não participou nessa guerra. Como eu diria, a guerra general tinha planos, mas a guerrilha é guerrilha. Aquela ideia de fazer uma operação de guerra convencional, no norte, no Pernal dos Macondos, era a operação Nogórdia, teve que deslocar gente de teto. Deu como resultado que eles saíram, fugiram, quase que não houve contactos, fugiram, deram a volta e foram para a teto. Atenção Nogórdia Atenção Nogórdia Atenção Nogórdia A CIDADE NO BRASIL 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 Eu considero o Baltasar Rebelo de Sousa como um grande governador da última década de Moçambique. Só que foi já muito tarde, teve pouco tempo. Agora, ele vai com um propósito, estava lá há dois meses e diz-me, aqui há uma barreira, há uma parede invisível entre o mundo branco e o mundo negro. Mas como é que isso se criou? Ele apercebeu-se nitidamente disso. E então é com ele que começa a haver nitidamente a aproximação. Eu assisti a coisas em que ele rompia o protocolo e entrava por meio de uma multidão de negros a apertar mãos e a abraçar pessoas, etc. Portanto, isso dava ao negro uma imagem diferente do poder. Por outro lado, ele fez uma política de chamar a si e ao relacionamento com o poder os intelectuais. E não foi fácil, alguns não iam nessa conversa, não é? Julgavam que estavam a ser esperados, estavam, de certa medida. Alguns resistiram durante mais ou menos tempo. Isso mudou, era inconcebível, numa recepção de Galo, na Ponta Vermelha, que era o Palácio do Governo. No tempo, sei lá, no antecessor dele e depois no tempo dele. É com ele que começam a ir às recepções do Governo Geral, às festas que ele dava, às cerimónias. Aliás, começam os vultos da cultura negra a mostrá-los e diziam que esta gente existe, vocês não sabiam que esta gente existe? É ele que faz isso. Isso de concreto, o que é que trouxe? Se calhar nada. À vida do africano, à vida do homem comum de Moçambique. Se calhar nada. Agora, mudou a imagem que o próprio poder dava de si ao comum das pessoas. E até havia reações de crítica ao rebelde de Sousa, da parte de colonos brancos, que achavam que aquilo era, que não tinha nada que estar a dar a confiança, aquela confiança, etc. Foi dando uns passos chamando negros para desempenhar certas funções e, a certa altura, tanto quanto eu sei, disse olha aqui em Lisboa, aguenta lá aí. Começou a haver reflexo dessas reações também aqui, etc. Pessoas que se queixavam aqui. É pena que não levou lá muito tempo, mas foi um dos melhores governadores que tivemos lá, a começar pela integração. Ele também teve muita dificuldade, mas começou pela integração. Já estava a começar a integrar. Por exemplo, aquelas leis que diziam que o preto não pode viver na cidade, não pode viver numa coisa de alvanaria, os pretos só vivem lá. Não eram leis feitas pela administração, mas era assim a prática. Ele acabou com esse tipo de práticas. O único governador que se pode acabar, o Samara Michel, teria dito, quando disseram isso tudo, esses governadores e tal, eram todos os fascistas e isso... O rebelde de Sousa não era fascista, interrompo. Não há um orador qualquer que estava a dizer isto. Não sei se esta coisa... O rebelde de Sousa não era fascista. Tem reuniões com o núcleo da oposição. Ele tem reuniões. Levou-os ao governo, reúne-os em jantares e tal, dialoga com eles, ouve-os, o Almeida Santos, o Inácio Brangansi, entram no palácio do governo, vão ao gabinete dele, falam com ele. O Baltasar de Rebelde de Sousa, obviamente, que era um governador comunial. Portanto, aquilo para ele era uma colónia, mas teve uma política inteligentíssima, não há dúvida nenhuma. Quer dizer, a abertura aos muçulmanos é extremamente inteligente. Estender novas pontes com os diversos setores da sociedade moçambicana. Aproximar-se das populações de norte a sul do território, levando-os uma ou outra afetividade e mostrando preocupação com os seus problemas. Reformar a administração pública. Terão sido estes os aspectos dominantes do mandato de Baltasar Rebelde de Sousa. Apenas um ano e cinco meses em que terá viajado pelo território mais do que qualquer outro governador-geral. Num estilo mais informal do que era hábito na função. Populista aos olhos de muitos, Baltasar Rebelde de Sousa deslocava-se frequentemente acompanhado pela mulher, Maria das Neves, muito empenhada nas áreas sociais e da educação, e mesmo pelos filhos. Na sua política de integração, Rebelde de Sousa deu uma especial atenção às várias comunidades religiosas. A aproximação aos muçulmanos, que representam importantes faixas da população em diversas regiões do território, ficou como o melhor exemplo desta abertura, que cativou a comunidade islâmica moçambicana. Ficou para a história o momento em que, aos microfones do Rádio Clube de Moçambique, pronunciou a sussura da abertura do Alcorão, na noite de 17 de dezembro de 1968. Era a primeira vez que o poder colonial distinguia desta forma os maobotanos da terra portuguesa de Moçambique, conforme disse na sua mensagem. Sem a alternativa, a hierarquia católica felicitou a iniciativa do governador, com quem o arcebispo tinha as melhores relações. Ele fazia muito bem em aproximar-se dos muçulmanos, mas convertê-los é muito complicado. Mas não tem mal nenhum fazê-los colaborar. E colaborar com Portugal e com a parte civil não era maldade nenhuma. Os negros muçulmanos ali estarão sempre virados para a independência. O facto de serem muçulmanos não os tira dessa ótica. Mas é para a convivência interna em Moçambique, onde isso é extremamente importante. E aquela abertura aos muçulmanos, sobretudo quando o poder não é de natureza muçulmanica, a abertura aos muçulmanos é fundamental. Eu tenho reservas no sentido de que é preciso muito cuidado no tratar com eles e mesmo com todas as outras religiões. Porque os muçulmanos têm uma religião terrivelmente opressora. E é muito difícil, a muita vista, tratar com eles e convertê-los. Portanto, é necessário muito cuidado de ver onde é que se põe o pé. Tratar com eles, mas não... como é que eu ia dizer? Ter a coragem de dizer que a nossa religião católica é a única verdadeira. A abertura que ele fez aos muçulmanos foi famosa e pena foi que o Samara Machado não tivesse percebido na altura, quando entrou em Moçambique, que devia pegar naquele tipo de política. O Rebelo de Sousa não tinha ideia de os converter ao catolicismo, tinha ideia de os aproximar, de os aceitar em Portugal. E aceitavam, e aceitaram, mas depois também aceitaram a independência. Pronto, resultados. Quadro do regime formado nas escolas da mocidade portuguesa, dirigida por Marcelo Caetano, de quem se tornou admirador, a Baltazar Rebelo de Sousa é nomeado para Moçambique ainda por Salazar, que o incumbe de promover o território. O novo governador levou para a colónia uma preocupação de desenvolvimento. Porventura, uma ideia de autonomia dentro do espaço português. Um conceito talvez próximo exatamente de Marcelo Caetano, que meses depois da sua nomeação, substituiria Salazar. Ele não tinha projeto nenhum. O projeto dele era manter a situação. Ele era aguentar aquela situação, aquela descompressão marcelista que não passava daí. Era capaz de pensar também, como toda a gente sensível, e percebesse um bocado daquilo e pensar que não havia outra solução. para Moçambique, que a autodeterminação e a independência seria a minha solução. Eu tenho a impressão de que ele era capaz de pensar isso, mas na prática não. Pela primeira vez, eu ouvi um governante, uma pessoa, falar assim, porque a ordem natural das coisas é, a mais ou menos prazo, pelo menos uma autodeterminação. E ele falou em autodeterminação. E eu disse-lhe, mas o que é que o senhor governador entende por isso? Bem, é a própria evolução das coisas e tal, mas não avançou mais. Falou comigo muitas vezes, nunca me confiou abertamente um pensamento claro sobre o futuro de Moçambique. Deixou-me antever a mim, nessas conversas, que ele aceitava uma associação de estados, uma espécie de... como a Noel está portuguesa, em que o estado central em Lisboa, com governos locais com uma grande autonomia. Ao nível da liberdade e de uma certa descontração do regime, isso deu-se na fase do rebelde de Sousa. Não há dúvida nenhuma que se deu. Isso viveu mais à vontade, não é? Viveu-se com mais. Tanto quanto me apercebi, ele entregou o problema militar aos militares, tinha contactos com o Jardim, o que sabia disso, mas eu estou aqui para tratar da governação, da administração, da gente, das pessoas e tal, não quero meter na coisa. E ele não se imiscuiu na parte militar. Rebelo de Sousa era em Moçambique o primeiro governador-geral não militar, desde 1939. Gostava de sublinhar esse facto, recuperando o uso da farda do governador-geral civil nos seus contactos com as populações. Embora como governador tutelasse as forças armadas, não era o comandante-chefe, ao contrário de antecessores seus. Esse cargo era ocupado pelo general António Augusto dos Santos. Além deste poder, havia na beira um outro verdadeiro centro de influência, o engenheiro Jorge Jardim, que nomeadamente teve um desempenho essencial na aproximação com o Malawi de que era consul em Moçambique. Rebelo de Sousa, por intermédio de Jardim, aprofundou as relações com o presidente do Malawi, mediante contactos e visitas em que as mulheres de ambos, Cecília Kazamira e Maria das Neves, tiveram um papel ativo. Um ambiente amistoso, animado pelo protagonismo de banda nas ruas e nos salões, mas que politicamente esfriou quando, perante a estupefação de Baldazar Rebelo de Sousa, o presidente do Malawi apontou a Portugal um futuro diferente para as colónias. Tal como, dois anos depois, o governador é então Arendt e Oliveira, a Stingsbanda precisava de justificar-se perante os países africanos, hoje diz a Portugal. E explica que a sua política de cooperação, nomeadamente com a África do Sul, a Rudésia e Portugal, é a que interessa ao povo do Malawi. Por isso, olhar pelo interesse do meu país, eu coopero com qualquer um. Para o fazer, eu cooperarei com não importa quem. Se necessário, o diabo mesmo, e não digo que você é o diabo. Não, não digo que você é o diabo. Mas se necessário, eu vou fazer isso. Eu acredito em falar com aqueles com quem não concordo. Eu acredito na necessidade de falar, de trocar impressões e ideias, precisamente com aqueles com os quais eu não concordo. Por isso, eu fui para a África do Sul, para falar com o Sr. Forster. Por isso, eu fui para Lisboa, em 1962, para falar com o Dr. Nogueira e o Dr. Moreira. e o Dr. Adriano Moreira. Por isso, eu estou aqui hoje. Eu tenho que falar com você. Se eu espero influenciar, eu tenho que falar com o governador-general. Alguma influência sobre vós da gelência, a primeira condição é que eu falo consigo. Pela retórica, banda tenta agradar a críticos e aliados. Portugal é obrigado a ouvir o que não quer, em troca da conveniente cooperação com o Malawi, arquitetada por Jorge Jardim, que garantirá a confiança de Panda. Mesmo junto dos círculos mais próximos do poder, o engenheiro conseguirá um estatuto de influência. Nomeadamente os Young Pioneers, uma força de segurança do presidente, cuja formação e posterior militarização terão passado por iniciativas de jardim e foram apoiadas ativamente pelas autoridades portuguesas. E é também com o Malawi, a partir do Lago Niaça, que começa em 1968 uma das mais audazes iniciativas patrocinadas por Jorge Jardim, uma autêntica missão de espionagem. O engenheiro Jardim, em 1968, teve a visão de que convinha que o Lago tivesse uma presença portuguesa que não de outra força qualquer estrangeira, já que o Malawi tinha as suas forças armadas enquadradas por bolitares estrangeiros. Portanto, a polícia era pelos ingleses, o exército teve largos anos sobre o controle dos israelitas e a marinha de guerra portuguesa que controlava o Lago e a marinha de guerra do Malawi. A operação começa com o empréstimo da lancha de fiscalização Castor, que passa a chamar-se John Chelembwe e a ser comandada por um oficial português tido no Malawi como desertor, mas que na verdade é contratado pelo comando da marinha portuguesa. O Almirante começa-me por dizer que é uma missão de carácter secreto, que não deve ser conversada com ninguém e que, fundamentalmente, as ordens que vou cumprir serão ordens emitidas pontualmente pelo comando militar que está em Metagula, que é então a grande base que a marinha de guerra portuguesa tem fora do alfeito, a maior base, e aí ser-me-á explicado o teor, o conteúdo da missão. Na certeza, porém, que a ideia que eu já tinha é que esta missão seria, fundamentalmente, no sentido de manter uma presença portuguesa no Lago Niassa, uma instrução que vagamente se daria aos cadetes da marinha de Malawi e à tripulação, instrução no âmbito de limitação de avarias, de combate e de navegação. Berbereia Muniz foi o último oficial português com a missão de comandar a marinha de guerra do Malawi. Foi-lhe confiada a lancha Regulus, a segunda a ser emprestada ao Malawi, e que passou a chamar-se Shibiza. Tal como a Castor dispunha de um oficial e cinco sargentes portugueses, além de oito malauianos. A sua missão era controlar, no endereço português, o que se passava nas águas do lago. As águas territoriais pertencem ao Malawi e uma fatia muito pequena a Moçambique. A Tanzânia não tem águas territoriais. A Tanzânia é, no âmbito do lago, um inimigo português. Portanto, havia que acautular qualquer transporte de armamento ou de pessoal e a nossa função seria navegar no lago precisamente fazendo este tipo de controle. As lanchas do Malawi, como eram conhecidas, estavam, pois, sob o comando de militares portugueses, que atuavam com contratos verbais e confidenciais e não podiam revelar a sua identidade. As lanchas tinham designações da Marinha de Guerra do Malawi. Estavam identificadas como Marinha de Guerra do Malawi, bandeira do Malawi. As fardas, inclusive as nossas, passávamos a ter uma bonha verde, enquanto fesoriais era a bonha preta, um cinto verde e era somente isso. Tudo mais se processava como se fôssemos a Marinha de Guerra Portuguesa. Os portugueses nunca desembarcavam fardados no Malawi, nem recebiam convidados a bordo. Os comandantes reportavam à base de Metangula, onde era feita a manutenção das lanchas. Também entregavam relatórios ao governo do Malawi, mas as informações importantes seguiam para as autoridades portuguesas, num trato que incluía Jorge Jardim. Seria o próprio Jorge Jardim, através de um fundo que tinha com certeza das autoridades portuguesas, a pagar o vencimento correspondente à nossa prestação, que era um vencimento obviamente superior ao que tínhamos na Marinha de Guerra Portuguesa. A influência de Jardim sobrevive às mudanças de poder em Moçambique. No início de 1970, Causa da Riaga substitui Augusto dos Santos como comandante-chefe, contra o parecer de Baltasar Rebelo de Sousa, que entretanto deixa também o lugar. Marcelo Quetano chama-o como homem de confiança no momento em que sente o governo a perder apoios. Dá-lhe a pasta do ultramar e nomeia a Arantes e Oliveira para o substituir. Um novo governador que aposta em convencer o mundo dos sentimentos políticos da posição portuguesa. Vou para o meu posto animado pela mais firme esperança de que estes sentimentos vão ser cada vez mais respeitados e compreendidos pelo mundo. E de que esta fase de perturbação e incompreensão, que ainda há presente, há de suceder em breve uma outra fase. Essa é a definitiva de amistosas relações de fecunda cooperação e de boa paz entre o nosso país e os demais, especializando os nossos vizinhos em África. Perante os vizinhos africanos e perante o mundo, Cabarabassa será a partir de agora o grande trunfo de Portugal, prova de investimento no ultramar. Durante muito tempo não passou de maquete esta obra decidida ainda por Salazar e que for a condição de Rebelo de Sousa para aceitar o cargo do governador. Mas que dividiu o governo. No entanto, depois de longas negociações, Marcelo Caetano aceitou a adjudicação da obra, até improvisória, a um consórcio internacional e fez dela um argumento da sua política externa. Constitui uma prova do crédito português e uma resposta irrefutável aos que no estrangeiro nos acusam de atraso e de estagnação. Demonstra a fé numa política, a resolução de a prosseguir e a confiança que essa política inspira em círculos estrangeiros cada vez mais amplos. A construção da barragem de Cabarabassa começou em outubro de 1969, poucos meses antes da chegada a Moçambique de Arantes e Oliveira, cuja escolha, aliás, não é alheia à obra. Engenheiro considerado um tecnocrata, o novo governador ficará ligado à maior construção dos portugueses no ultramar e também à maior operação militar da guerra, a Nogordio, conduzida por Causa da Riaga, o comandante-cheve, com quem, aliás, Arantes e Oliveira nunca se atenderá durante o ano e meio do seu mandato. O futuro da guerra em Moçambique virá a ser inseparável destes dois factos. Para Causa, Cabarabassa foi um erro que limitou os efeitos da Nogordio, ao exigir grandes meios para a sua defesa. Para outros, como Silva Cunha, o erro está no conceito da operação. Há muito defendido pelo general, mas contra a opinião dos que vinham conduzindo a guerra. A ação estratégica militar deve ter um caráter ofensivo numa área de cada vez, concentrando-se nela, pela manobra, as consideráveis forças sempre necessárias que se obtêm através da economia permitida pela defensiva estratégica nas outras áreas. Tal significa, na contra-sobervação em Angola, Moçambique e Guiné, ofensiva estratégica em áreas sucessivas e defensiva estratégica nas restantes áreas afetadas. Três anos depois desta palestra, Causa da Riague é colocado pela primeira e única vez à frente de um exército em teatro operacional. Vá então pôr em prática a sua teoria. Combate a frelimo segundo os modelos clássicos assentes em grandes intervenções militares e não conforme os manuais da luta anti-guerrilha. Realmente, a base da contra-sobervação não é essas operações grandes e tal. A base da contra-sobervação é a promoção das populações. Mas quando os terroristas chegam a uma situação que eles próprios impedem essa conquista de corações, impedem essa promoção, então é prioritário anular esses terroristas e depois deles anulados, então lançar-se na promoção. E foi isso que eu fiz e que era o que eu queria fazer. Tudo conduz à convicção objetiva de que as forças armadas conseguirão em tempo útil o êxito. Um êxito que se é vital para Moçambique e para toda a nação portuguesa e da máxima importância para a África Austral, tem projeção extremamente benéfica no ocidente e no próprio mundo. Muito obrigado. Durante aqueles meses que eu tive em Lisboa, meses não, meses e pouco que eu tive em Lisboa, fizeram uma operação de lançamento de minas que foi uma coisa formidável. As nossas unidades ficaram isoladas. E havia quatro ou cinco, o que eles chamavam de bases da Frelimo, que eles consideravam despewnáveis, que nunca os portugueses tinham lá ido. Por esta altura, início de 1970, as forças armadas estimavam em cerca de 2.500 os efetivos da Frelimo ativos em Cabo Delgado. Havendo outros em formação em Naxingueia, na Tanzânia. Do lado português, o dispositivo militar assentava numa quadrícula formada por sete batalhões, que integrava o setor B, Porto Amélia. O esforço do comando militar português, então liderado pelo general António Augusto dos Santos, sendo Costa Gomes o segundo comandante, era impedir que a Frelimo descesse para Tete, a partir do Niaça. Para isso, procurou conter a guerrilha a norte do rio Messalo, tentando manter uma guerra de baixa intensidade, o que excluía grandes operações militares. Se esta estratégia travou o avanço da Frelimo para sul do rio Lúrio, em Cabo Delgado, e da linha de caminho de ferro Catur Nova Freixo, no Niaça, não impediu a infiltração da regra em 1968. Acreditando numa vitória pela força das armas, Causa da Riaga rompe radicalmente com a orientação do anterior comandante-chefe, para quem a solução da guerra não podia ser apenas militar. Concentra as suas atenções em Cabo Delgado e concebe um plano de ataque ao núcleo central do Planalto dos Macondes. Causa começa por criar e instalar em Moeda, em Novembro de 1969, o Comando Operacional das Forças de Intervenção, o COFI, que será um instrumento decisivo da sua estratégia, ao coordenar as ações de todas as unidades de intervenção, tropas especiais, meios aéreos e navais. Causa posiciona aviões de ataque ao solo Fiat G91 na base de Nakala e prepara para todo o tipo de aeronaves a pista de Moeda, povoação que transforma num centro de comando. Ao mesmo tempo faz de Nampula a capital militar, onde planifica a destruição das bases inimigas em Cabo Delgado, chamadas pela Frélimo, áreas libertadas. A causa da Riaga, pensem bem, eu tenho que partir isto, isto não pode existir, tenho que partir isto, esta coisa, de repente está com aquilo, aquilo não pode ser, não é? É uma coisa absolutamente insuportável. Partiu desse princípio e eu achei muito bem, eu concordo inteiramente com agir com isso, porque de facto aquilo era a única que eu efetivamente encontrei que se podia dizer área libertada. Em mensagem às tropas empenhadas na operação, Causa da Riaga diz que, nessas áreas, a Frélimo obriga as populações, cerca de 20 mil pessoas, a apoiar a guerrilha sob ameaças de espancamento e morte. Referindo-se aos guerrilheiros como inimigos e não como terroristas, o general define os objetivos da Nogórdio, destruçar a Frélimo na região, libertar as populações que diz escravizadas e restabelecer a paz e a ordem. Acho que se impunha haver uma ação militar de tal poder que não pudesse ficar dúvidas de quem é que ganhava a guerra, aquela guerra ali. Portanto, eu estou inteiramente de acordo com o que se passou. E eu, como lhe digo, quer dizer, recebi orientação para se fazer isto assim, depois lá as formas e tal de interesse. Rodrigo da Silveira, nomeado segundo comandante do COFI, foi um dos oficiais que planeou a Nogórdio. Primeiro objetivo, cerco e assalto às bases Gungunhena, Nampula e Moçambique. Antes, atacar a base Beira. Eram as mais importantes do Planalto. Em Moeda, a concentração de meios e homens começou no fim de maio. Calusa da Riaga conseguirem efetivos em número jamais reunido para uma só operação, em qualquer das frentes de guerra. E que não viria a acontecer de novo. O momento parecia-lhe o mais propício para o golpe sobre as matas onde a Frelim se instalara. O movimento estava ainda a sair da sua maior crise, subsequente à morte de Eduardo Mondelana. Da divisão interna emerge Samora Machel, eleito presidente nesse mês de maio, após ter vencido a linha Doria Simango. Em abril, tinha estado precisamente em Cabo Delgado, na base Beira, onde a guerrilha recolhia e depois distribuía por outras bases armas e materiais que transportava da Tanzânia. Samora Machel reuniu-se com os comandantes que então estranhavam a ausência de iniciativa da tropa portuguesa. O inimigo não atacava as nossas zonas. Não atacava nem base, nem nada, nem nada. Estava tudo em silêncio. Então nós aí ficávamos com uma dúvida. O inimigo não nos ataca por quê? Nós somos inimigos, ele é inimigo. Agora, ele não nos ataca. Qual é a razão? Então nessa reunião de Itapata, no Conselho Provincial, decidiu-se que o inimigo está a preparar qualquer coisa. A tradição africana é quando o leão faz barulho. Agora, quando cala, isso é um problema. Então, como é silêncio assim? O que é isso? Felizmente, o nosso presidente Samora aparece nessa reunião. Eu disse, amigos, vocês, atenção, essa calminha toda significa qualquer coisa. Porque já se diz por aí, os serviços centrais já tinham descoberto que havia preparativos de uma grande ação. O que é belgado? Samora trazia-nos o programa. Ele disse, sabe, comandante, há um general chamado Causa. Pelas informações que temos, ele foi no Vietnã. E aí vira para aqui. Portanto, se vocês dizem silêncio e vocês andam a brincar, a partir de hoje acabou a brincadeira. Cada comandante deve determinar por semana tantos combates, por mês tantos combates, no destacamento. E o comando provincial, por sua vez, deve por mês planificar tantos combates. Então começamos a reorganizar, a reestruturar. De fato, quando terminamos a reunião, pela primeira vez a gente vê quatro aviões andando assim, em enxame. Parávamos, já ia para a moeda. Aterraram tanto os dois. À noite, o comandante começa a parar. Aqui, comandante, a causa da VIAC. Estive no norte de Moçambique, certas tropas estavam a sofrer. Portanto, se me derem isto e isto, em 30 dias, ponham-os fora. O que é que nós fizemos? Então, reestruturamos os destacamentos. Fizemos aquilo que chamamos de dispersamos, desconcentramos, portanto, os grandes destacamentos e começamos a ter unidades, destacamentos com números inferiores, para evitar que o alto fosse grande. E não só. Isso permitiu aquilo que nós chamamos de preparativos para a operação. Emboscadas, sabotagens através de minas, isto e mais aquilo. E outro tipo de obstáculos que nós colocávamos, portanto, nas próprias vias de comunicação. Minámos as estradas. Em certos casos, até plantávamos bananeiras e mandioqueiras, etc. Que eram para as picadas que os portugueses usavam para serem inoperantes. Então, é muito difícil dizer que, para mim, por exemplo, que o Nogordo começou na data que está mencionado nos relatores oficiais. Porque, no fundo, a contra-ofensiva nossa já tinha sido desencadeada há muito mais tempo. Nós começámos com a ofensiva. De fato... Qual foi a nossa tática? Olha, nós vivíamos em bases e destacamentos. Bases eram uma organização mais sólida. Destacamento era uma coisa pequenina. Então, a ordem da província é... Base, destacamento, sair do local onde está. Construir base, destacamento, a quatro, cinco, seis, sete ou dez quilômetros daí, daquele local. Portanto, nós saímos, todos nós, saímos. Se a Frélimo antecipava respostas à iniciativa portuguesa no Planalto dos Macondes, Caúlza fazia anteceder a Operação Nogordio de ações ofensivas, designadamente contra a Base Beira e o destacamento Limpopo, os dois principais pontos de apoio para o abastecimento da guerrilha através da fronteira com a Tanzânia. A primeira ação foi contra a Base Beira, denominada Operação Doninha, que foi movimentar forças até Escalanga. e de Escalanga abre-se uma picada. Não abriu e fechado de olhos para o interior. A estrada já que tinha sido abandonada em 64. abriu, até Simali Meide colocou aí, pá, uma base. Operação Nodinha. Então todos que vieram por via terrestre, Zônimo Moga, não sei o que, estava concentrado aí. De madrugada, começou-se com o bombardeio. A base da Beira. Os portugueses entraram, mas não apanharam ninguém. Porque nós já tínhamos saído. Quer dizer, as cabanas e outras coisas apanharam, mas as pessoas não apanharam. Se alguém ficasse, estivesse lá dentro. Tá bem, herói em pedaços. Aquilo foi um bombardeamento. Das sete até as doze, aproximadamente, a bombardear e a desembarcar. Os eles transportados. Cercaram a base, entraram lá dentro, não encontraram ninguém. À noite, oi o senhor Causa falar. Já entramos na base da Beira, que é uma base impenetrable. A base impenetrable da Beira? Entrou? Entrou aonde? De fato, o Causa foi para a base da Beira. Mas não foi onde nós estamos, ela foi encontrar. Casas onde nós abandonamos há um mês, não estava ninguém. O que é? A boa sorte é que naquela reunião de Itapata, tinha sido dada a ordem para nós evacuarmos as bases, para ficarmos em novas bases. Porque aquelas bases tinham sido reconhecidas por um fotógrafo aéreo. Parece que era o PV-2, uma coisa assim. Na base da Beira. Aquilo é um talvegue, assim, uma baixa. Então, saímos desse baixo, ficámos um bocadinho para cima. Então, quando eles entram, nós cercámos com morteiros. Começámos a lançar. Então, eles saíram aí e debatavam, não mataram ninguém. Por sua vez, a Vralimo continuava a atacar a tropa portuguesa nesses meses de maio e junho, com minas emboscadas e flagelações. 21 mortos e mais de uma centena de feridos foi o balanço de um número superior a 800 ações desencadeadas entram pela guerrilha, por toda a região de Cabo Delgado. Enquanto isso, o assalto à base Beira, efetuado pela 21ª Companhia de Comandos, que foi emboscada na retirada, prefigurou, de certa forma, o que viria a acontecer semanas depois quando o COFI, comandado pelo coronel para a cadista Armindo Videira, a desencadeava já as ações preparatórias de Danogórdio a partir de moeda. Nas zonas à volta da cidade, unidades de engenharia abriam estradas e picadas. Assim, garantiam liberdade de movimentos à tropa e condições ao apoio logístico. Ao mesmo tempo, preparavam itinerários táticos, necessários para o acesso às zonas de assalto. Sempre protegida por companhias de caçadores ou paraquedistas, a engenharia ocupou-se também da ampliação das pistas de Nangololo e Moeda. Todas estas operações exigiam grande movimentação de meios que não podia passar despercebida a Frélimo e aos seus informadores. Não houve a preocupação de querer ter surpresa. Não se andou, foi a dizer, vamos atacar as bases tal e tal e tal. Eles sentiram deslocações muito grandes de meios. Para dizer a verdade, já imaginávamos que a operação seria daquela medida. Porque os trabalhos de investigação de secretos já falavam de concentração de helicópteros. Foi nesse período que ele introduziu os Fiat G91. Enfim, fazia prever que a operação seria, de facto, de grande emburgaria. Antes da operação Nogordo acontecer no terreno, já há meses antes se andava a fazer uma grande operação, que era o cheque-mate na Frélimo. E tal, e vinham tropas, e vinha isto, e havia briefings em Nampula, e preparativos, e que as populações estavam a ser avisadas para se afastarem, porque aquela zona ia ser toda tomada. De maneira que houve um ambiente muito grande de expectativa, mas, ao mesmo tempo, propagandeou-se tanto o que se ia fazer que as pessoas, a certa altura, já não estavam a tomar nada a sério. Na ação psicológica, junto das populações e dos guerrilheiros para que se entregassem ou apresentassem, teve papel importante um avião a que a tropa chamava, o Bocas, um Dakota C-47, munido de instalação sonora. Era um avião bimotor grande, que levava um amplificador de mil watts, com umas corretas acústicas enormes, e que durante a noite ia voar por cima das bases inimigas, que nós sabíamos que estavam mais ou menos localizadas, e da noite a gente via as transejantes a passarem no avião. Uma vez foi atingido, e na base de Moçambique, aterrou de emergência num aeródromo de manobra, atingido num motor, com uma 12-7. Era feita uma lenga-lenga repetitiva, apresentem-se, entreguem as vossas armas, nada vos acontecerá, estamos prontos a recebê-las, não há qualquer tipo de retaliação, pronto. E era isto que era feito, era o Bocas, e fazia realmente esse. Os alto-falantes diziam as dificuldades que nós realmente tínhamos lá. Vocês têm piores, venha para o posto, era sabão. Nós não tínhamos sabão. O nosso sabão era de raízes, era a verdade. Ele estava dizendo que nós não tínhamos sabão. Mas nós não estávamos a lutar para o sabão. Para aquele que não tinha convicção qualquer, poder dizer que isso é verdade. Mas nós tínhamos dito que o que nós queremos é a libertação de Moçambique, não queremos sabão. Mas ele dizia, ah, vocês aí estão passando mal, não tem roupa, não tem sabão, não tem açúcar. Vocês são católicos, o povo maconde é católico, tem que se entregar, porque a tropa portuguesa vai perdoar, etc. Vão viver bem, arrasar nas vossas igrejas, etc. Vocês macondes, guerreiros macondes, vocês não devem aceitar serem comandados por comandantes que não macondes, ou vindo de outras partes de Moçambique. As canções diziam, até as galinhas conheciam Causa de Ariaco. Quer dizer, no interior só falava de Causa, porque ele estava decidido para acabar com a frelingua. Essa propaganda diria que realmente vai liquidar, vai esmagar a frelingua. Lançava os panfletos de terrorizar os guerreiros. Então, a população deve afastar, nos lugares onde estão a se ocupar, e deve-se entregar na tropa portuguesa às populações, porque nós vamos esmagar a frelingua. Acolhe-te ao campo de tal, vamos limpar isto de inimigos. Estavam mesmo a dizer o que é que iam ali fazer. Nós não queremos matar crianças, nem velhos, nem mulheres, não sei quê. E aí está no guambá-gambe no nane. Paca de mucu de kumanha. Quer dizer, até as galinhas te conhecem Causa de Ariaco. Só para aquilo que ele programou para acabar com a frelingua. Nós conhecíamos não exatamente como ia se passar, mas já sabíamos que era a perceção das estratégias portuguesas de que bastava vencer a batalha em Cabo Delgado para aniquilar-se a frelingua. Isso já conhecíamos. Nós, inclusivamente, liamos aquilo que se chamava de perintrep. Era uma espécie de boletim que circulava nas Forças Armadas portuguesas e que nós tínhamos acesso através do movimento clandestino de oficiais portugueses, que nos faziam chegar isso a dar esse salão. A única surpresa que eles tiveram foi o que é que eles querem. O que é que eles vêm cá fazer? O que é que eles querem? Percebe? Foi talvez a única matéria que podemos dar o nome de surpresa para eles. Causa gostava muito de exibir. Então pegou numa série de camaradas nossos. O irmão de Chissano, que já faleceu, os irmãos Gonzales, o Ivo Garrido e tal, que eram estudantes. E que ele sabia que simpatizavam com a Frelimo ou teriam ligação com a Frelimo. E pôs no seu gabinete. Para mostrar que estão a ver, estes rapazes já têm juízo, já estão comigo, já estão. Começamos a ter as informações, às vezes, mais rapidamente do que tinham os comandantes portugueses. Saídas diretamente do gabinete do Caúlza. O inimigo, quando preparou a operação no Gordio, não nos apanhou totalmente de surpresa. Isso não é verdade. Se tivéssemos apanhado totalmente de surpresa, a Frelimo ficava derrotada. Para a moeda, é canalizado o marido. A Frelimo ficava derrotada. Para a moeda, é canalizado o marido. Para a moeda, não nos apanhou totalmente de surpresa. Não nos apanhou totalmente de surpresa. Isso não é verdade. Se tivéssemos apanhado totalmente de surpresa, a Frelimo ficava derrotada. Para a moeda, é canalizado o maior volume de abastecimentos, dada a enorme e invulgar exigência logística. A maior quantidade de meios e o maior contingente alguma vez concentrado em qualquer dos teatros ultramarinos, com vista a uma só operação. O Estado-Maior reúne chegados de várias partes do território, por meios aéreos, marítimos e terrestres, a quase totalidade das tropas especiais existentes em Moçambique. Comandos, paraquedistas, fuzileiros e até grupos especiais acabados de formar. Além de companhias, esquadrões e baterias dos vários ramos. É um enorme exército de cerca de 8 mil homens, em total grau de prontidão, apoiados pelo poder da artilharia e da aviação, que vai garantir o cerco e avançar para o assalto às principais bases da Frélimo. Nós pensamos, bom, se o inimigo vem com este poderio militar todo, aviação, canhões, blindados, não sei quantos, então significa que aqueles querem uma guerra rápida, de curta duração. O que é que nós poderíamos fazer? O que é que nós devemos fazer? Nós tomamos algumas medidas preventivas. E uma delas, algumas delas são, por exemplo, que as bases, todas as bases que existissem, que existiam na altura em Cabo Delgado, deviam ser desmanteladas, deviam ser transferidas para outros sítios. E a ideia era, nessas três bases fundamentais que havia dentro do núcleo central, ficarem a ser sede de unidades portuguesas lá dentro. Pequenas, como eu digo, pequenas e tal, mas era ali a trabalharem de dentro para fora, porque a gente não era como havia de fora para dentro. Nós estávamos concentrados praticamente ali no Planalto. A maior parte das bases estavam concentradas no Planalto. Então, como havia essa, era preciso perturbar uma outra zona que era para desperdiçar a atenção do exército colonial. Mesmo uma forma das marchas, nós vimos que era possível marchar de uma maneira a desenformar o inimigo. Descobrimos que havia formas de dispersar, vamos dizer assim, alvos e alvos falsos, que haviam de enfraquecer, portanto, da força do inimigo. O palco de atuação das forças, o núcleo central do Planalto dos Macondes, abrangerá um perímetro de 140 quilómetros e no interior de um cerco com comandos colocados a norte, em Sagal, e a sul, em Nangololo. As tropas especiais estão divididas em três agrupamentos para o assalto a cada uma das bases. As duas companhias de comandos, Agrupamento A, partem da região de Xonguera, em direção à base gonguniana. Ao mesmo tempo, partem de Moeva as duas companhias de paraquedistas, que constituíam o Agrupamento B. Após uma caminhada acidentada e longa, atingem Nangololo, povoação onde, antes do assalto ao objectivo à base de Moçambique, o agrupamento se concentra. Até Nangololo, o percurso não tinha sido tranquilo. Valas, abatizes, minas e três emboscadas. Quando saíram uns grupos de Nangololo, o nosso grupo fez uma emboscada dirigida. Uma emboscada dirigida. Vim, 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 vim. E dá para outra. A mina explodiu. Quando explodiu. Quando explodiu, a mina, num carro. Não é logo naquele momento que mora a pessoa. Vai para cima. Às vezes o senhor ouvia, vai, 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 vai. Vom Hubschrauber aus kann man erkennen, dass die wenigen Straßen, die von der Grenze ins Innere des Landes führen, von den Rebellen vielfach durch Bombsperren unpassierbar gemacht worden sind. In diesem Grenzstreifen sind in den letzten drei Jahren keine portugiesischen Soldaten mehr gewesen. Hier herrscht Frelimo. Bereits am ersten Tag kommt es zu Gefechten mit dem Gegner, der seine Lage im dichten Dschungel ausgebaut hat. Während die Soldaten die einfachen Strohhütten der Rebellen in Brand stecken, versorgen Sanitäter die Verletzten. Zwei Soldaten sind bei diesem Kampf verwundet worden. Ein Rebell wurde gefangen genommen. Das ist die Bilanz des ersten Tages. In der Nacht beschießt Artillerie ein Versorgungslager der Rebellen am Ruvoma-Fluss. Vier Tage später haben Fallschirmjäger das erste Versorgungsdipo erobert. Estamos no dia 5. O Agrupamento B, Força de Parquedistas, tinha avançado por uma picada aberta pela Engenharia. E é depois de atingir Capoca e Gol que seguirá por o assalto à base. O General Comandante Chefe compareceu para ali mesmo, no próprio local de ação, serem lidos os lavouros individuais e galardoados os que mais se distinguiram no desenrolar da operação. A base provincial Moçambique era a mais importante. O Comandante Chefe congratulou-se com a sua ocupação, apesar de estar abandonada pela Frélimo. Estava num grau até quase ligeiramente eufórico, se não é permitida a expressão. E tinha razão, enfim, com o Comandante Militar, está bem que teve baixas, mas na guerra expectavam que haja baixas. Mas tinha atingido os seus objetivos, que era desarticular e chegar à base provincial. Samora mandou dispersar. Antes da operação começar já estavam as bases dispersas. Quer dizer, tínhamos acabado com as bases, na prática. Após os repetidos avisos lançados sobre o mato, com vista a separar a população dos gorilheiros, aos primeiros lampejos da madrugada os obusos da artilharia ajustam as suas pontarias, transmitem-se os elementos de tiro e a voz de fogo faz disparar a bateria. As peças fazem fogo e o planalto incendeia-se. O inimigo dentro, em breve, estará isolado. Quando fizemos até a reorganização, nós mudámos as bases dos lugares anteriores e passámos a ocupar novos sítios. Portanto, o reconhecimento que a tropa portuguesa tinha era caducado. Tal como os paraquedistas assaltam a base Moçambique, abandonada, no mesmo dia também os comandos não encontram a Frélimo, na base gonguiana. Constituindo o agrupamento A, os comandos só atingem o objetivo após terem sofrido 14 feridos, em emboscadas e ataques de morteiros, e depois de uma primeira tentativa falhada, causada por informação deficiente. A primeira vez que descemos, temos contactos de tiros, emboscadas, mas não encontramos a base. Regressávamos à nossa base, no outro dia saía a outra unidade e tinha praticamente o mesmo tipo de ações, até que finalmente se encontrou a entrada da base gonguiana, isso até está filmado. Quando entramos descobrimos a grande base, o acampamento, havia abrigos para 30, 40 homens, com as trincheiras, com toda a infraestrutura, a secretaria, com a máquina de escrever, as enfermarias. Deixaram muito poucos documentos, e documentos sem importância. Os documentos importantes que são depois apanhados, são apanhados todos os guerrilheiros, nestes contactos e quando mortos. Aquilo que foi significativo para nós foi que nós encontramos. Isto é, nós sabíamos que a quantidade de material que as forças portuguesas capturaram, que era um golpe significativo na Frélimo. capturaram muito material. Isso é verdade. Porque os únicos lugares onde foi capturado muito material foi na base Limpopo, aliás, destacamento Limpopo e base gonguiana. Onde havia muito material, porque era lugar onde podia se guardar muito material. Com a ocupação das bases gonguiana e Moçambique, constituídas por centenas de palhotas, e onde havia muitas armas, ficou concluída a primeira fase da operação, sempre acompanhada diretamente por Causa da Riaga. A segunda fase inicia-se no dia 12, formado por dois destacamentos de fuzileiros especiais. O agrupamento C parte do posto d'água 14 em direção à base Nampula, por entre flagelações com armas lejeiras e morteiros, atingindo o objetivo após três dias de marcha. Tal como as outras, a base Nampula estava abandonada e as posições invertiam-se. Os guerrilheiros tinham-se deslocado para as imediações e atacavam agora as suas antigas bases. Nós estávamos na base da Frélim, a Frélim sabia exatamente onde nós estávamos, e, portanto, colocava as suas armas de apoio, nomeadamente os morteiros, em determinadas zonas e fazia aquilo que se chama o contratiro, o tiro de contrabateria, que é, eu sei onde acerto quando estou daqui para lá, se eu puser o morteiro de lá para cá, acerto sempre. E daí que nós tivéssemos que viver dentro dos abrigos onde eles tinham vivido, exatamente com os mesmos problemas e problemas sérios. Quando o inimigo já se concentrou em alguns lugares, então foi a vez da artilharia. de uma vez, morteiros e canhões. Fustigar o inimigo, constantemente, nas suas guarnições, enviar duas pessoas em contra-centenela, tá, volta. Caiu, volta, já chega. Inicialmente houve muita resistência, na primeira semana, duas semanas, houve muitas baixas, com minas, sobretudo, mesmo perto do AM. Os aeródromos, de manobra e de abastecimento, tentaram todos para se eliminar lá dentro. Quando o avião vem aterar, ou então, as antiaéreas, naquele tempo só tínhamos de checar, não havia de seguir um, só era de checar. Ir colocar perto da pista de ateragem. Mas não atacar aquele que está a entrar, porque há de cair aqui, ninguém há de ver. Aquele que quer sair, ataca esse, há de cair na nossa zona. Se atacar aquele que entra, vão desmentir, não caiu. Mas aquele que veio para a nossa zona, há de cair. O povo há de tirar a enxada aí. Aqueles feiros tiveram de enxada. Os aeródromos, não apenas o de moeda, estavam na mira dos guerrilheiros da Frélimo, como peça central que eram da máquina militar portuguesa. Além do apoio de fogos de artilharia com obusos de 88 milímetros, a operação contava com a força aérea, que desenvolveu mesmo uma ação autónoma com o nome de código, Santuário. A frota incluía aparelhos da IO-27, DC-3 e Honor Atlas. E para as ações de transporte de assalto e apoio de fogo, uma esquadrilha de helicópteros Aluet-3 e caças, T-6 e Fiat G-91. Um deles aqui a ser abastecido e municiado com bombas. Fiz muitos bombardeamentos com o T-6, fiz alguns reconhecimentos com o Dornier e fiz quase como eu era o mais antigo, o mais experiente, que mandava muitas operações de helicóptero a partir do helicóptero de canhão, que é que se fazia na época. Agora, uma coisa que nos surpreendeu bastante na operação do Nogordo foi a utilização de helicópteros. Não estava a prever uma grande operação, muitos soldados, carros brindados, etc. Mas nunca tinham pensado em helicópteros. O helicóptero é diferente do avião, quer dizer, o helicóptero é um material muito perigoso. O avião passa a grande velocidade, passa que o helicóptero pode pairar no ar e vasculhar as matas. Quando você começa a ter bombardeamentos de manhã à tarde e à noite, quando começa a ter ataques com helicópteros de manhã à tarde e à noite, evidentemente que cria problemas. Houve mortos, houve feridos, houve populações que sofreram, sobretudo ao nível das populações. Houve bombardeamentos com napalm e com armas químicas para destruir as machamas da população. Eu juro que foi até antes que começou a alzar alguma napalma para incendiar. Mas também aquilo não dá grande resultado em matas fechadas, porque a filosofia de napalma não se esquece, aquilo parece um gel, é espalhar. Aquilo fica pendurado nas árvores, parece uma árvore natal. Portanto, também não é. Mas eu juro que, pronto, e foi isto que se fez, e depois o exército foi avançando, juntamente com as máquinas deles, vinha para abrir aquelas picadas muito largas até chegar às nascentes do Moera. Quando eles avançassem numa determinada direção, primeiro bombardeavam a área, vinham os helicópteros para, com a força a ir transportadas, e era fácil nós vermos que eles estão a ir nessa direção. E por detrás eram as emboscadas. A carne do Mondelán foi pessoa. Pelo menos para Cabo de Galo foi pessoa. Pessoa certa, na hora certa. Deu-nos liberdade de fazermos operações. Diz, pequenos grupos, não é preciso canalizar sempre a informação porque as vias estão cortadas. O que devemos fazer é combater o inimigo. As ações prioritárias da Frelim foi irem, obviamente, atacar o fraco das forças portuguesas, que eram as forças de cerco. Às vezes mandava três, quatro pessoas com uma passuca. Morreu, não morreu, é consigo. Mas o que é certo, terroriza a pessoa. E o inimigo fazia o quê? De Nangololo, lançava os canhões para o interior. Das nossas, o que é? No interior, onde vinha as populações. Ele não sabia qual era o alvo. Se caiu certo, não caiu certo. Os outros saíam de que? De moeda. De moeda. Ao mesmo tempo, os aviões. Então, o nosso trabalho só era ataques de pequenos grupos. Mas taques de pequenos grupos e minagem. Atacar, recuar. E organizar a população também. Autodefesa. De dia, outra atividade. Porque de dia, o ar estava coberto de helicópteros. Na terra, eram máquinas bulldozes. Cavalaria, avançar para as zonas. Então, tínhamos outras atividades. Noturnas e diurnas. De como combater, de como agir, de como organizar o povo. Aquilo que, na altura, nos causou mais surpresa, foi não encontrar, praticamente, populações ali dentro. E nós sabíamos que essas populações lá existiam. Até porque as machambas, quer dizer, toda a atividade agrícola da zona, demonstravam que existia aquela, uma população significativa. E nós não a encontrarmos, isto, por nosso estranho. As populações tinham que ser nómadas. Não podiam, por exemplo, viver nos seus lugares habituais. Tinham que andar de um lado para o outro. Se soubesse que, por exemplo, a tropa portuguesa estava avançando em uma direção, as populações tinham que ir em outra. Era preciso uma grande mobilização para que as populações de outras zonas, planos de assinamento, viessem a apoiar com elementos. As populações deixavam as zonas onde viviam, tal como os guerrilheiros abandonaram as suas bases, criando um vazio para as forças portuguesas. Uma vez que o número de palhotas destruídas pela tropa foi calculado em cerca de 10 mil, os habitantes da zona teriam que ser bastante mais do que os 20 mil inicialmente calculados pelo comando português. Deste modo, os 104 prisioneiros referidos no relatório da operação representam um resultado pouco significativo. Tinham sido constituídas equipas de acolhimento de apresentados ou de refugiados que ficam praticamente sem nada para fazer, ficam com os reabastimentos e com os alimentos que tinham preparados para lhes dar, ficam com os armazéns, porque não se apresenta rigorosamente ninguém. Era fácil demonstrar que a guerra, afinal, não era só movida pelos machanganas, conforme a Psicossocial dizia, ah, vocês estão a apoiar esses guerrilheiros, essas turras do Mundial, vocês querem ser colonizados por gente do sul, etc. Mas como era a guerra de toda essa massa moçambicana, era fácil desmentir essa propaganda da Psicossocial. Não se conquistavam populações dessas, lançando como se lançavam óculos escuros, pequenos rádios e roupa interior e panfletos dizendo que se dava 500 escudos a cada guerrilheiro que entregasse a sua caixa em cofre. Porque toda aquela gente sabia que o destino que lhes estava reservado era serem transferidos da sua zona, da sua terra natal, para aliamentos na zona de Monte Poesa, de 100 ou 200 km de distância. E isto é um falhanço claro. Nós tínhamos tudo organizado, até tínhamos sítios para tratar, coisas psicológicas, impulações e tal, tal. E, de facto, apanhámos 40 ou 50 pessoas, ou seta pessoas, mas, de facto, tudo aquilo fugiu dali para fora. Entre as populações, os bombardeamentos fizeram muitas baixas, segundo conclusões do relatório da operação, a partir dos interrogatórios a prisioneiros. Do lado da Fralimo, 104 mortos e 20 feridos confirmados. Do lado português, o relatório registra 43 mortos e 102 feridos. Pelos números e para além deles, a operação Nogórdio não decorreu conforme o planeado. Podia esperar, nas bases não, mas que eles, dentro desta área, que é uma área muito grande, dessem combate. Combatessem, aparecessem a combater e não apareceram. Não apareceu. Bateram asa todos, não apareceu. Portanto, quer dizer, isso esperávamos, quer dizer, e isso não sucedeu. Posso obrigar o meu adversário a fazer tudo aquilo que eu tenho possibilidade de obrigar a fazer. Mas se eu não tenho a possibilidade de o obrigar a dar combate, eu só posso obrigá-lo a combater se o encurralar e ele tiver que combater. Se ele não quiser, ele não combate. E foi o caso, a Fralimo não quis combater e foi provocar o combate num território que lhe era muito mais favorável. À medida que os dias iam passando, nós íamos vendo que, afinal de contas, o tal poderio não era capaz de destruir. A operação de cerco falhou. Canalizou mais, se calhar, por áreas mais curtas, os escoamentos que eles pudessem ter feito. Pois é. O cerco falhou. E nem posso dar o termo cerco. Quer dizer, era uma série de moscadas. Falha porque não é possível fazer um cerco de tal forma estanque, isto é, com tropas, que as entradas e saídas sejam impedidas. Falha porque as operações em si mesmas, isto é, as emboscadas, eram mal conduzidas, porque é muito difícil qualquer tropa manter-se emboscada durante um longo espaço de tempo, sem ser detetada, isto é, e a partir desse momento quem quer passar passa ao lado. Falha também porque as tropas que foram para o cerco, ou eram tropas muito inexperientes, acabadas de chegar a Moçambique, ou eram tropas que já tinham ultrapassado o final da sua comissão, dos dois anos. Calculo uma pessoa vir da Anamacha, estou a poucos dias de embarcar e de repente, afinal, embarca-se daqui lá para cima e vais para a guerra, não sei. Pois, ainda por cima, para a moeda, não é? Para a moeda que era sempre um espantalho para a moeda. Apesar de todas as contrariedades, quando a operação terminou ao fim de um mês e uma semana, no dia 6 de agosto, os militares portugueses tinham a sensação de que a poderosa máquina de guerra que tinham posto em movimento lhes garantirou uma vitória. E na verdade, embora sem os resultados esperados por Causa da Riaga, da operação Nogordio abalou fortemente a Frélimo. Se tivesse faltado a mobilização, tanto no seio dos próprios guerrilheiros, como no seio das populações, naturalmente que a operação Nogordio teria sido bem sucedida para os portugueses. Se fosse numa guerra clássica, a guerra é um estrangeiro. O fator povo não contou. De que nós estamos no povo, ele não contou. Contou só base. Ocupa a base e acabou. Não sabe que o guerrilheiro é um peixe que vive na água. A falha talvez teria sido isso de considerar o material como um fator de desvio numa guerra. Enquanto que é o contrário. Quem decide numa guerra é a vontade de um povo. Mas na parte de colocação de xadrez militar, sim, sim. É o que eu diria que foi um grande estrangeiro. Exaltou um bocado o moral. Porque o pessoal ali começava a estar desmoralizado, sobretudo o exército. Nós próprios, para abastecer o aeródromo de manobra, tínhamos que ir buscar água, aí é um quilómetro e tal. Já tínhamos que ir com o helicóptero por cima, com 20 ou 30 PAs bem armados numa caminhonete, porque já tinha havido emboscadas ali a dois ou três quilómetros. Portanto, a situação estava a deteriorar-se mesmo. Que Nogordio, mesmo nos nossos documentos, foi um grande problema. Só que foi mal concebido. Repito, da maneira como traçou o Estado-Maior-General lá dos portugueses, de ir atacar moeda. Quer dizer, nada. A guerra estava na província, a guerra estava no país. A ideia, então, era a de provocar um desequilíbrio na guerra. Isto é, vencer o inimigo no conceito de Klosiewicz, que é destruir o inimigo e retirá-lhe a vontade de combater. Simplesmente, neste tipo de guerra, este objetivo não é possível de ser concretizado, porque a resposta que estes adversários dão é se o meu inimigo ataca, eu o retiro. Onde ele é forte, eu o desperto. E, portanto, a operação Nogordio baseia-se neste princípio de atacar o forte do inimigo, quando o inimigo se dispersa para se tornar voluntariamente fraco. a guerra era general. Tinha planos. Mas a guerrilha é guerrilha. A operação Nogordio foi concebida muito bem por um general. Conjeguei grande. Se não fosse a guerrilha, eles podiam ganhar. Mas a guerrilha é uma coisa que aparece onde você não espera. Só isso que nos salvou. Para alguns, entre os quais os seus autores, a operação Nogordio desarticulou a Frélimo, destruindo as suas bases e restabelecendo a autoridade portuguesa em Cabo Delgado. Para outros, esta grande ação do tipo convencional contra um exército rebelde que não luta por posições dispersou a guerrilha, devolvendo-lhe a iniciativa. O polémico é o seguinte. Quer dizer, a guerra é subversiva, é feita de pequenas ações e isto, aquilo e aquilo. E ali não foi nada disso. Foi a mega-holomania do Causa da Riaga, que quis arranjar 8 mil pessoas e é a maior guerra que houve na Oriental. São comentários ridículos, não têm nada de interesse nenhum. Ele arranjou o que pôde e até o que não pôde. Quanto mais gente, melhor. Quem me dera a mim ter gente suficiente para, de facto, fazer o tal circo ao núcleo central que nunca tive. Foram emboscadas aqui e ali, acolá e mais nada. E portanto, eu estou 100% de acordo com essa ação. Portanto, faz parte da guerra subversiva? Não. Foi uma guerra a sério. A Causa da Riaga era general. Para fazer uma operação? Ah, sabia. Isso é verdade. Aquele que disse que não era nada, não percepou, não viu. Sabe que ficámos, pelo menos eu, Miguel Ambroso, fiquei 45 dias sem tomar banho. Não havia tempo. Acabou definitivamente o que existia do núcleo central. E a tal ponto foi a desorganização. Isso eu sei que nos dissemos mais tarde e coisa. Samora Macello disse que, por acaso, a pressão continuava mais tempo. Quer dizer, se calhar tínhamos que nos entregar, porque não podíamos. Porque ele não conseguia reagrupar e aquela população, tudo desfairado, tudo desaparecido por todo lado. Eu vi documentos, documentos da Fré Limo, em que a Nogórdia apareceu-se como uma coisa diabólica, uma coisa que realmente lhes tinha transtornado muito a vida. Portanto, eu julgo que estas interpretações que dão agora são facciosas. Isto é a minha opinião. São facciosas. São para destruir, realmente. Porque a ideia com que eu fiquei de Moçambique é que aquilo estava muito feio na altura em que o José Alcosta Gomes largou o Moçambique. Porque o adversário estava sobre o Moçal. A mim disse-me o Samora Macello, diretamente, que foi o maior favor que o Jornal Causa lhe tinha feito, foi fazer o Norvalho. Porque tinha infringido um grande número de elementos portugueses, desmoralizado os elementos que tomaram parte da nossa operação, porque a operação caiu praticamente no vazio, e que lhe permitiu, realmente, reforçar outras áreas que eram mais importantes. O Causa da Riaga, com as suas forças reacionárias, como uma minhoca que penetrou no formigueiro, e as formigas atacaram em todos os lados. Quer dizer, é, digamos, é um elefante que se introduziu dentro da água e perdeu o seu peso. Por isso, o povo rodeou e continua a rodear, continua a defender os seus objetivos, o povo. Por isso, não pode ter sucesso. Samora Macello, convicto da vitória da sua luta no início de 1971, alguns meses depois da operação Nogórdio. Tanto como Causa da Riaga, na mesma altura. No caso do comandante-chefe português, a vitória era mesmo proclamada perante o país, através da RTP. O general Causa da Riaga fez uma exposição, uma prancheta e não sei quantos. Enfim, a impressão que me ficou é que no dia seguinte a guerra estava ganha. Percebo? E eu, que vinha lá de baixo, senti-me indignada. E eu digo da razão porquê. Porque o meu amigo, que estaria ao lado, que parou o whisky que estava a beber para ir ouvir como é que está a guerra, quer dizer, voltou a dizer, então ganhamos amanhã, e pá, traz-me mais um whisky. A guerra não estava ganha. Iria até agravar-se para o lado português. Na sequência da operação Nogórdio, Causa da Riaga pretende consolidar as posições no norte, mas o combate muda de lugar. Os portugueses têm que enfrentar agora a guerrilha em novas áreas. A Frélimo, que já vinha atuando na região de Tete, atravessou durante a operação a barreira mítica do rio Zambese e ameaça a barragem de Cabarabassa, cuja construção entretanto começara. O Estado-Maior português foi então obrigado a deslocar para sul as forças disponíveis. A partir de agora e até ao fim da guerra, Tete será o principal cenário de operações em Moçambique. Há a ruídica do rio. A ruídica do rio. A ruídica do rio. A ruídica do rio. A CIDADE NO BRASIL